Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas e a toda a população que acompanha a nossa sessão, quero cumprimentá-los e quero aqui destacar as reivindicações dos servidores do Estado do Paraná. Manhã, 28 de outubro, é um dia dedicado ao servidor público do nosso país. Os servidores do Estado do Paraná estão reivindicando diálogo com o governo. Querem serem recebidos pelo governo, pelo menos no dia 28 de outubro, dia do servidor público. O governador ainda não recebeu, já está indo para dois anos, metade do mandato. Tem recebido tantas outras lideranças lá no Palácio e até agora não quis receber os trabalhadores do serviço público. São aqueles que fazem a educação acontecer, tanto na educação básica quanto no ensino superior. São os servidores que fazem a segurança, são os servidores que atuam na saúde, são os servidores que atuam na assistência social, que atuam em todas as áreas, na agricultura, no meio ambiente. Então, os servidores são organizados. A Constituição Brasileira assegura que o único instrumento legal de representação dos servidores, seja para negociação administrativa ou para discutir em juízo o direito dos servidores, chama-se sindicato. Os sindicatos são em número de mais de 20 sindicatos, que representam as diferentes categorias e temos também associações de servidores que representam, por exemplo, os servidores, o pessoal militar. O governo precisa receber o fórum, precisa dialogar com os servidores e atender, por exemplo, o piso regional. O piso regional, ele é R$ 1.383,80. E o servidor público, agente educacional 1 e agente de apoio, recebe R$ 1.306,80. R$ 77,00 a menos do que os trabalhadores da iniciativa privada têm o direito de receber. E temos uma lei de 2015 que garante que nenhum servidor público ganhe menos do que o piso regional. Desde janeiro deste ano, esse direito está sendo negado aos servidores que ganham próximo do salário mínimo. Então, isso precisa ser reparado, precisa ser corrigido, pagar inclusive o retroativo. Servidores também estão reivindicando respeito à carreira, promoções, progressões, adicional por tempo de serviço. Estão suspensos, o que é um absurdo. Também a correção da inflação. A inflação corrói o salário, empobrece o trabalhador. Por isso que a Constituição assegura, assegura no artigo 37, inciso 10, que é preciso todo ano, pelo menos uma vez por ano, repor a inflação para manter o poder de compra, porque as coisas aumentam de valor. Se o salário não for corrigido, pelo menos pela inflação, esse servidor é empobrecido e ele compra menos. Isso, desaquece a economia do Estado, do país, isso faz mal. Portanto, é importante que o governador receba os trabalhadores do serviço público, que são os trabalhadores do serviço público, que fazem o serviço público com governo, sem governo e muitas vezes apesar do governo. Então, são servidores que doam a sua vida inteira para construir as políticas públicas do nosso Estado. Tem o direito de ser atendidos nas suas reivindicações. É muito importante que o governo trate o servidor com o respeito que o servidor merece, porque isto é respeitar a população que é usuária do serviço público. Então, valorizar o servidor público é ofertar serviços de qualidade à nossa população. Portanto, o Paraná tem um quadro enxuto de servidores, um dos quadros mais enxutos do Brasil. A relação receita e despesa, o Paraná tem margem fiscal, tem margem financeira e pode perfeitamente... Deputado, por favor, um minuto para concluir. O governo do Estado pode perfeitamente manter os direitos dos servidores, seja com reposição da inflação todos os anos, seja com promoções e progressões, com adicional tempo de serviço, também com convocação de concurso público, porque é necessário, nós temos vagas em aberto, e também na formação continuada. O governo do Paraná não faz mais formação, não faz formação para professores, para funcionários de escola, faz muito tempo não tem formação. Portanto, é muito importante que o governo receba, nesse dia 28, dia do servidor público, os servidores públicos que estarão representados no foro dos servidores e, de caneta cheia, atenda às demandas que são direitos importantíssimos e fundamentais para a qualidade do serviço público. Legenda Adriana Zanotto